A partir de agora, que eu já falei muito, tudo com vocês. Bom, minhas crianças! Olha, Cláudia, a gente vai fazer uma proposta aqui nessa bolsa que eu vou usar uma técnica de estamparia, né? Diferente do que a gente está acostumado. De estamparia? É, ó, ela não tem uma sequência, ela não tem começo, fim, tá? Ela surgiu aqui do canto, ela surge lá do embaixo. Que bárbaro! Então, normalmente a gente trabalha com arranjos, né? E hoje a gente vai trabalhar com essa estamparia. É mais simples, ó. Ela tem cortes retos, ela é mais retinha, tá? Lindíssimo que ficou! Então, eu vou começar aqui, ó. Eu dobrei um pano de copa só pra gente simular a lateral dessa bolsa aqui que eu vou fazer, tá? E essa bolsa linda foi a Vânia Lima que fez pra gente. Vânia Lima? Vânia Lima. De Campinas? Jundiaí. Jundiaí, um beijo pra você, Vânia Lima. Ela é minha mestra e fez essa bolsa pra gente fazer aqui no programa. Super bonita, não capricho. Olha o que eu fiz. Eu recortei todo o canando, eu esqueci de trazer um aqui pra gente ver, que ele vem no formato de 29x34, tá? Aqui que eu usei uma tesourinha de ponta fina e recortei, tá? Por exemplo, essa folhinha, ela vai cair pro lado de fora. Então, não precisa ter ela, né? Então, com uma tesourinha de ponta fina, ó. Tirei ela fora, tá bom? Olha o que eu vou fazer. Eu vou usar essa coisa reta aqui do final do tecido, tá? Então, tá aqui. Eu vou só virar ele aqui e vou riscar com uma caneta pra que ele fique retinho, tá? Que eu vou cortar também de uma maneira mais retinha. Isso eu vou usar pra me basear aqui no pano, tá? Na lateral. Na lateral do pano. Então, ó. O ideal é que eu recorte, por exemplo, os elementos que eu for trabalhar e coloque no caso aí da bolsa e espalhe pela superfície. Como é que... Sim, bem aleatório, né? Sem direção. Vocês jogam pra cá. Tipo, essa mesma ideia, você pode optar por uma roupa. Tipo essa camiseta do Irã. Olha, é um tecido estampado. Ele não tem um fluxo. Tudo no mesmo sistema. Então, você vai jogando, direcionando em várias direções. E a camiseta ainda por cima do Irã tem espaço. Já que na bolsa vai juntar bem, é isso? Ela vai ter um pouco de espaço assim, viu, Claudinho? Tem um pouquinho de espaço no meio que eu vou deixar de propósito. É recortar e colocando aleatoriamente. E depois, com o estêncil, você vem preenchendo os espaços. No caso, ele vai usar as folhagens, né? É isso, Irã? Isso. E sempre elas desencontrando. Que lindo! Pra você ter uma referência, muitas vezes, coloca lá na internet. Tecido estampado. Ou mesmo tecido que você tem estampado. Pode ser com outra flor. E vai só colocando a posição dos ramos. Por exemplo, a camiseta do Irã, dá pra gente reproduzir com o kit de vocês, não é? Sim, olha. Eu posso recortar as flores. Olha aqui, por exemplo, você põe só uma folha que sobrou de um pedaço que tirou de lá. Só uma folha no meio. Joga uma flor subindo, outra descendo de lado. Fica bárbaro. Posso fazer, inclusive, os galhos com estêncil de galhinhos. Sim, sim. Você pode ir criando. E você, que mole pergunte, veio de propósito com essa camiseta? Foi de propósito, sabe? Pra trazer ideia? Às vezes, todos os programas eu venho com uma camiseta diferente que faz menção ao nosso kit. Sim, e a gente agradece. Mas na próxima vez, a gente vai trazer uma camiseta. Ele vestindo a peça do passo a passo. O que vai fazer? Com essa ideia, pro pessoal ter uma noção melhor. Olha que legal que eu fiz. Eu cortei as laterais e deixei reto. Vou pôr aqui bem rentinho a lateral do meu tecido. Lembra que eu tirei? E sobrou? Olha, eu vou deixar ela bem rentinho aqui na parte de baixo. Tá vendo? Entendi. Porque é o sistema da estamparia, tá? Então, deixei ela aqui retinho. Coloco o papel em cima, sem mexer muito. Ferro na temperatura máxima, tá? Eu falo papel, é qualquer papel, tá, gente? Vou começar do meio, Cláudia, pra ele não se movimentar, tá? Pra ele não sair daquele retinho que a gente deixou, tá? Luiz, enquanto o Irã tá fazendo essa fixação, como é que foi o processo de criação desse kit, que ele é bárbaro? Ah, foi muito gratificante, né? Você conseguir trabalhar, são sete elementos, um pra cada dia da semana. Então, isso proporciona o pessoal a conseguir até vender mais. O que o pessoal tem feito? A semaninha, ele vem com o stencil. Temos aqui, ó, por exemplo, o limão. Coisa aqui. Colocou. Ah, a pessoa comprou um guardanapo desse. Puta vida, mas eu quero a semaninha. Então, vende sete. Pode ser também disparcerado. Outra coisa que deu muito resultado que elas têm falado pra mim, é que elas fizeram coordenado, joguinhos coordenados. A semaninha, e depois a par você tem um avental pra vender. Ou você tem uma toalha de mesa. Que bárbaro! Então, o pessoal vai caseando. Porque quem comprou um... Ah, mas eu queria aquela toalhinha também pra mim pôr na mesa. Fazer o jogo completo. Que legal! E isso tem dado uma repercussão muito legal. O pessoal gostou muito. E nesse momento que a gente tá vivendo muitas pessoas em casa, e muita gente vai continuar ainda por cima com o home office, presta mais atenção pra sua casa, né? Exato. E que tem elementos que tragam esse aconchego, essa casinha, essa cara de lar que a casa tem que ter. Aliás, gente, essa toalha que os meninos vieram ensinar que tem as tulipas, as tulipas também fazem parte do kit art semaninha. Olha, quem tá fazendo, tá vendendo mais do que o quê? Ah! Do que água no semáforo com 40 graus! Óbvio, ela! Isso foi o que você falou no programa e vendeu muito bem, tá? Espetáculo! Bom, gente, só rapidinho. Virei do avesso, ferro na temperatura máxima, vou dar uma pressãozinha nele que vão andar bem devagarinho, tá? Tá. O avesso é muito importante pra fixação total. O avesso também. E é uma proposta pra quem não sabe pintar, conseguir ter uma peça bonita, né? Conseguir fazendo, exatamente. Bom, minha criança linda, fixação dos dois lados. Dos dois lados, o avesso é muito importante pra fixação total. Esperei esfriar um pouquinho, vou vir com a minha unha, ó, e vou fazer isso, ó. Tá? Eu tô forçando um pouquinho a minha unha, ó. Ele não tá soltando, tá? Ó, qualquer pontinho que eu faça, ele não vai soltar. Claro, esperei esfriar ele pra fazer isso, tá? Se soltou uma pontinha, volta do avesso com o ferro. Do avesso? Do avesso. Sim. Sempre do avesso? É, o avesso é importante. É porque faltou derreter a cola no avesso. E a parte de cima é só pra grudar. Entendi. A fixação é sempre o lado avesso que vai ocorrer. Que a pessoa poderia, ah, vou voltar de novo com papel protetor e vou vir de novo. Não, vai no avesso se soltar. Vai no avesso, que é o último processo que você fez, tá? Ok. E você vai fazer isso mais uma vez quando você secar a peça, 12 horas? Sim, porque ele vai pintar agora, ele vai agregar tinta. Então, a gente recomenda, após 12 horas, vira pelo avesso pra fixação da tinta ao tecido. Vai fixar mais o adesivo ainda. Entendi. Agora, se a pessoa não for pintar... Tá pronto. Tá pronto. Assim já estaria pronto, né? Já estaria bonito, ó. Assim ele já estaria muito bonito, né? Mas, ó, quer ver? Olha a diferença. É a lateral da bolsa, ó. Aqui na mãozinha do Irã, ali do lado, porque eu falei, aquele fundo verde, ó, que eles estão mostrando os meus meninos, ó. Aí é uma pintura, gente, porque a cor dessa bolsa é um tom cru. Sim. Pra não aparecer o tom cru de fundo, aí entrou uma tinta verde que ficou bem bacana. Sim. Ó, assim já estaria bom. Eu tô fazendo tipo a lateral da bolsa, tá? Umedeci com álcool... 46. 46. Vou pôr aqui o verde oliva. Vou usar o pituar aqui, o número 2, que ele é menorzinho. Vou pegar um pouquinho de tinta, vou tirar o excesso, tá? E olha que legal, nessa cor de tecido, que eu vou fazer aqui, ó, bem pertinho dos elementos. E essa cor, ela vai dar uma amarelada mais forte ainda no meu tecido. Né, Luiz? Ele dá uma... E Luiz, conta mais uma vez, por que que vocês passam álcool 46? O álcool, ele ajuda a abrir a trama do tecido, ele dá uma umbedecida no tecido. A tinta vai deslizar com facilidade, ela se expande com mais facilidade, quer dizer, vai render a tinta, vai facilitar. O álcool também ajuda a não perder a pigmentação e, num determinado momento, ele vai evaporar. Então, ele não também fica aquela coisa manchada, lavada. Perfeito, tem que ser o 46. Sim. Né? Se tiver a maior mistura, né, Luiz? Isso, caso o pessoal tenha aí o 92, então daí o que que a gente vai fazer? Um copo de água pra um copo de álcool. Essa medida é super importante. Muito bem, tudo muito esclarecido. Eu fiz isso, Claudinha, lá naquela, na bolsa, tá, escureci ele aqui, ó, com uma cor. Fiz isso aqui, uma cor. Eu vou pegar, eu não sei se a gente tem tempo, eu vou, posso continuar com a sombra? Eu vou olhar pra Flor Cananda. Flor Cananda, mostre com seus dedinhos quanto tempo nós temos. Eu vou... Vou acelerando aqui, caso tenha tempo, eu faço de novo o... Que bacana, a gente pode, então, ir pra cozinha, ir pra sala, para o lavabo, pra qualquer parte da casa, pro vestuário. Fazendo peças lindíssimas, ó. Deixa eu aproveitar, deixa eu passear. Ó, aqui, gente, olha no tecido preto. Aqui é o lírio. E os meninos bateram também aqui. Aquele estêncil de letrinhas, né, Irã e Lu? Isso, no fundo. Ó, que coisa linda, gente. É o kit Arte Semaninha. Deixa eu ver o que tem nessa camiseta aqui. Olha as tulipas, aquela aula que eles colocaram na toalha. Olha agora na camiseta. Aí bateram também um estêncil. É o que tá no kit? Isso. Esse é o que vai no kit, não? Olha como fica lindo. Voltando pro nosso trabalho. Ó, fiz isso, sobrou esses espaços aqui, tá? Esse aqui, o estêncil também, que vai no kit, tá? Esse o Luiz criou lá com os galhinhos que ele pegou no quintal dele. Então eu vou colocar aqui sépia e vou dar batidinha, tá? Por que eu vou dar batidinha? Porque eu quero que ele fique bem marcado no meu pano, tá? É ótimo contar um pouco mais sobre isso, não? Quer dizer, esses estêncils, né, Lu? Você catou os galhos no quintal da casa e reproduziu no estêncil. Isso. E mesmo a folhagem, que é daquela... Eu creio que aquele arbusto chama muita... É aquelas arvinhas que o pessoal vem podando e vem modelando ela. Aham. Então eu catei essas folhinhas, coloquei, deixei secar e em cima fui trabalhando, desenhando. Então passa um realismo, não? Sim. Que é diferente do que você sair desenhando simplesmente. E o estêncil é assim, ó. Te pegou um pouquinho da tinta, tira a marca do estêncil, né? Porque ele tem aquela marquinha do estêncil, né? Aham. Então, ó, dá pra você fazer a mão livre um pouquinho. Dá pra você treinar a pincelada, tá? Vou pegar um pouquinho do branco, bem pouquinho mesmo, e vou fazer os musguinhos, né? Porque aqueles galhos tem os musguinhos, né? São pintinhas areatórias assim, ó, risquinhos, que dá aquela impressão de musgo mesmo da folha, tá? Tem o estêncil também que tá no kit, tá? Que esse também o Luiz pegou lá as folhinhas e montou isso. Vou pôr aqui, ó, eu vou pegar a maiorzinha aqui, vou pegar a mesma cor. Luiz, abre isso aqui pra mim. E vou dar batidinhas também, porque eu quero que o centro fique marcado e as pontas fiquem mais leve, tá? Vou pegar um pouquinho dessa tinta que o Luiz abriu, que é o laranja, que tem tudo a ver com a cor que eu tô usando. Vou dar pinceladas assim, ó, varridinhas, tá? Que lindo. Que tem tudo a ver com a cor que a gente tá usando. Gente, ficou bárbaro, olha isso. Parece que trouxe um queimadinho pra folha. O outonal, né? O outonal. É, a gente tá aprendendo, ó. Você falou pra todo o Brasil, outonal, o que será que fala assim? Esse outonal é da Fárdia. Tá onde eu tiro isso, não? As pessoas, é muito gratificante. Elas ligam, elas falam do nosso kit. Isso é assim, pra quem criou, é a maior coisa. Eu quero esse respaldo. O que elas mais contam? Você até comentou agora. Elas falam assim, do outonal. Do outonal, aquele outonal vendeu muito bem. Que a Claudinha fala, então eu quero aquela outonal. E fala que tá ganhando dinheiro. Isso pra gente... Quais são as peças mais vendidas? Ah, e aí agora você vai ter que falar... Pano de copa. Pano de copa. Isso. Agora a flor mais cobiçada do momento... Ah, adivinha. É aquela. Isso aí é com o Luio. É. Isso tá me cheirando, não puxa saquismo. Mas é verdade. A gente que vende assim, a cananda... Ela chama atenção. A flor cananda. Pelo colorido dela, né? E o legal, porque a cananda, quando você combina ela com a outra flor... Por exemplo, a cananda com a tulipa ficou muito... É assim, muito bonito. A cananda com o limão e a flor branca ajuda a dar esse up no desenho. Olha quem apareceu. Gente, que bacana. O Diego não tem flor com o Diego. Ele tá morrendo, senhores. Não, calma. Diego, você vai se surpreender. A flor com o seu nome, abaixa a minha. Não, mas você vai se surpreender com o Diego. Ah, é? Calma. Ele saiu do caminhão pra vir aqui chamar atenção. Não, a gente tá preparando. Uma flor. Não, em Brasil. Um presente do Natal aí pra ele. O Brasil inteiro vai amar. Flor cananda, flor Diego. E a flor Cláudia? Se você botar espinho, você vai vir. Quer que aí? Mais um pouquinho. Se ele saiu do caminhão, porque o tempo tá... Não, podemos ficar mais um pouquinho, chefe? Bom. Podemos sim, porque vai ter... Bom, aqui enquanto isso, ele tá... Dois minutos. Você tá batendo o mesmo estêncil de folhagem. Isso. Olha, eu fiz ela lá em cima, saindo um pouquinho lá. E nesse meio aqui, ó, eu posso bater uma folha ou outra. Bem suave, tá? Aquela distribuição que eu falei pra vocês. Você vai salpicando os elementos. A turminha que anda comprando os kits, elas estão chegando já nesse processo de ficar bem livre, de pegar os adesivos e recortar vários elementos e fazerem composições diversas e ir misturando? Elas passam isso pra vocês? Sim. O pessoal envia foto, tudo. É muito legal. Esses dias, enviou uma que ela fez uma cesta pintada. Cheia de maçã. Do joari. E a parte da cesta, tudo cheia de maçã. Foi muito legal. O kit de vocês com o do joari? Sim. Bárbaro. Ela pintou a cesta, a cestaria, né? E depois ela colocou as maçãs nossas. Ai, que legal. Meninas, fotografem. Quando vocês colocarem no Instagram de vocês, quem quiser, coloca a hashtag você no VidaComArte, porque a gente tem mostrado aqui muitos trabalhos que vocês têm feito. Interessa pra gente mostrar? Porque quem tá em casa também, olha, alimenta o cérebro, aquilo que eu sempre converso aqui, né? No Vida. E mesmo pro pessoal poder se promover, se divulgar, né? Claro. Hoje a gente fez isso. Ah lá. E agora aqui, você começou a pintar, até engasguei aqui. Eu não tô vendo o que você tá fazendo. Eu peguei um pouquinho. Fiz as folhinhas aqui no fundo, as folhinhas lá. Peguei um vermelho aqui, ó. E vou intensificar a cor da cananda do lírio. Quer dizer, agora você tá pintando por cima do adesivo. Por cima do adesivo, tá? Que já tem cores vibrantes. Mas eu posso também vir com uma tinta, jogar uma luz, fazer um sombreado. É isso? Por isso que eu falei que depois das 12 horas de secagem, você vai ter que passar pelo avesso, pra fazer essa fixação. Então, como ele é um tecido, ele vai aceitar a tinta de tecido em cima dele. Entendi. Posso brincar com... Eu posso intensificar ou clarear a cor, tá? Eu falo escurecer ou clarear a cor. Tá vendo esse vestido? Ele fica um pouquinho sumido, né? Então, eu posso intensificar isso, ó. Olha que bonito, gente. Eu posso forçar todas as cores, onde tem branco, onde tem o escuro, eu posso fazer isso. em todo o desenho que o Luiz fez. O Luiz permite que a gente faça isso. E com isso, a gente vai treinando a nossa pincelada, né? Isso daí também poderia ser uma capa de uma almofada. Nossa! Lindíssima! Bárbaro, gente! Caramba, você viu que espetáculo? Olha que trabalho lindíssimo de vocês hoje, meninos. Quando eu vejo o Maurício chega bem pertinho com a câmera, ele dá um zoom, na verdade, não é que ele chega tão perto, mas cresce na TV. Olha na tela, olha. Olha que lindo, você que tá em casa, aproveite, R$ 40,00 de desconto. Lindíssimo! Ó, espetáculo! Eu tô só forçando aqui um pouquinho, tá? Isso aqui é assim, Claudinha. O que a gente pode fazer, a gente fez aqui. Você pode clarear um pouquinho as flores brancas, tá? Pode fazer mais escuro. Perfeito! Perfeito! Perfeito!